Vamos então falar agora sobre uma outra inteligência artificial que também deu o que falar, envolvendo a concorrência da Microsoft, OpenAI, do próprio Google, uma aliança de empresas que se interessam pela inteligência artificial e que querem bater de frente com as big techs que, por enquanto, lideram este mercado. Vamos ver. Um movimento importante e de peso foi anunciado pela Meta e pela IBM, duas gigantes da tecnologia. Estamos falando da criação da AI Alliance, uma coalizão com mais de 50 empresas de inteligência artificial e instituições de pesquisa. Esse grupo, que inclui nomes como Intel, Oracle, Sony e até a NASA, foca em promover um modelo aberto de inteligência artificial. A aliança busca apoiar a inovação e a ciência mais ao alcance de todos, defendendo o uso de código aberto na tecnologia. A IBM e a Meta estão na frente dessa iniciativa, desafiando a tendência atual de sistemas fechados no segmento, como os da OpenAI. Esse movimento surge em um momento em que o mercado de inteligência artificial generativa está crescendo rapidamente, com estimativas de gastos globais chegando a quase 16 bilhões de dólares só este ano. Os gastos e investimentos na tecnologia deverão atingir 143 bilhões de dólares até 2027, segundo estimativas do mercado. A AI Alliance propõe uma abordagem mais distribuída e resiliente, oferecendo alternativas aos sistemas dominantes atualmente e focando em áreas como segurança e regulamentação. O Google anunciou uma nova inteligência artificial, a Gemini, que é o modelo mais potente da empresa até agora. Vamos ver quais são as novidades. Nesta quarta-feira, o Google anunciou um grande avanço em inteligência artificial com o lançamento do Gemini, uma tecnologia que, segundo a empresa, redefine as fronteiras do que é possível em termos multimídia. Ele se diferencia pelo suporte nativo a vídeos, áudios e fotos. Integrado ao Bard, o Gemini amplia as capacidades do chatbot do Google para interagir e responder a um espectro mais amplo de informações. As expectativas com a novidade são altas. De acordo com a Big Tech, o Gemini superou a capacidade humana em um teste de conhecimento e solução de problemas que combina quase 60 temas, incluindo matemática, física e história. Com capacidade de fornecer respostas até a nível de programação, o Gemini poderá até mesmo ajudar programadores. Já a estrutura flexível deve permitir que a tecnologia funcione até mesmo nos celulares mais limitados. A implementação da nova inteligência artificial do Google ocorrerá em duas etapas. Primeiro, o Bard será atualizado com o Gemini Pro, seguido pelo lançamento do Bard Advanced em 2024, que utilizará o modelo Gemini Ultra maior e mais poderoso, voltado para tarefas altamente complexas. A atualização inicial estará disponível em inglês em mais de 170 países com planos de expansão para outros idiomas e regiões.